No vídeo de hoje eu vou trazer uma decoração muito, mas muito pedida por vocês que é a decoração de festa neon. Uma festa, eu vou montar essa decoração no rec da minha sala. Afinal, festa no rec tem feito muito, mas muito, mas muito sucesso. E já tem outra decoração aqui no canal também com esse tema de festa aí no rec. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E também tem aqui no canal uma playlist... Ih, gente, uma playlist só de festa neon. Eu vou estar deixando ela aqui embaixo também pra vocês. Agora vamos conferir essa festa linda, maravilhosa. Bom, a primeira coisa pra montar a nossa festa no rec é tirar tudo do rec, né? E a gente já tirou tudo e agora a gente vai estar colocando a imagem aqui na TV, tá bom? E olhando essa imagem, que linda, gente! Ai, sério, eu tô apaixonada. E se você quiser adquirir a sua imagem, vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês, tá? Lá no site tem outras imagens também pra você estar produzindo aí a sua festa no rec. E ela é muito simples, gente. É só você baixar, colocar no pendrive, conectar aqui atrás da sua TV e colocar na entrada USB. E fica assim, linda, maravilhosa. Tô apaixonada. Agora a gente vai colocar esse arco de balões maravilhosos que a gente fez aqui em cima pra dar um tchan. Eu já fiz vídeo aqui no canal ensinando como fazer um arco desconstruído. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Gente, montei aqui a decoração. Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de eu colocar a luz negra pra dar o tchan na nossa decoração. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como ela funciona, o que acende na luz negra. Tudo explicando sobre ela. Quanto custa, onde comprar. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês, tá? Mas basicamente ela, você compra o material de construção. Custimento é o quê? R$25 ou R$30? R$35? R$35. R$35 a média que a gente pagou nessa daqui, tá? E deixa eu falar pra vocês as coisas que a gente usou aqui e o que é neon. Os balões são neon. Aqui eu usei pra fazer esse painel itens na cor neon. Bandeja. Como eu não tinha bandeja branca, eu usei bandeja. Como eu não tinha bandeja neon, eu usei a branca. Porque o branco, ele acende na luz negra. Ele fica roxo, tá bom? Usei forminha. Um rosa pink que eu não tenho certeza se é neon. Se não for neon, não vai acender. E esse verde aqui que eu também não tenho certeza. Usei essa plaquinha aqui e usei essas caixinhas aqui muito fofinhas que a gente comprou pra festa do Vinícius. Tipo, algum quê? Um e pouco, um real, né? Nelas, muito baratinhas. A gente comprou em loja de festas. Não sei se são neon. Não tava falando nada especificamente na embalagem. Vamos ver se vai acender na luz negra. Mas tem bastante coisa neon aqui pra realçar. Agora a gente vai tirar essa lâmpada que tá aqui na nossa sala e vamos colocar a luz negra e apagar todas as luzes. Mas primeiro confere o resultado final aí com a luz acesa normal e depois com a luz negra. Música 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 Gente, deixa eu falar pra vocês. A gente colocou a luz negra aqui no... No teto. No ventilador de teto aqui da nossa sala. E não realçou porque ele tem o copo. Então ele escondia. Aí o que a gente fez? A gente colocou o nosso refretor. Tô segurando o refretor de frente aqui pra tela. Eu quero mostrar pra vocês agora o que ficou neon. Os balões vocês podem perceber que ficou neon. Abaixa aqui um pouco, amor. Ó, o verde não ficou tanto. Mas vocês estão vendo como é que o branco ele aparece? Olha a forminha rosa. Como é que realçou. Olha que linda. Olha o branco ali na plaquinha. Agora, gente, olha os potinhos de marshmallow. Não dá pra ver nada. Olha só, toda a lâmpada em cima deles. Dá pra ver nada, nada, nada. Ou seja, eles não são neon. Se você colocar qualquer coisa, por mais colorido que seja, se não for neon, quando colocar a luz negra, não vai realçar absolutamente nada, nada. Tá bom? Moxa! Não vai comer! Bom, pessoal. Agora vamos às conclusões finais. O que acontece? Como eu falei pra vocês. Como a gente colocou na nossa lâmpada aqui da sala e ela tem copo em volta, então meio que abafou a iluminação. Não ficou tão realçado do jeito que a gente queria. Quando a gente colocou no refletor aqui, que a gente refletou não, no light box, né? Ficou ok. Qual a dica que eu dou pra vocês aí na casa de vocês? Se vocês tiverem refletor, coloca a luz negra no refletor e bota direto pra onde está a decoração. Ou se na sala de vocês não tiver esse copo protegendo, fica ok, né amor? Aí não precisa. É só botar na sala de vocês normalmente. Ou até mesmo o Vinícius deu a ideia. Se vocês tiverem, como é que é o nome? Abajur. Abajur em casa normal, você coloca no abajur e bota direcionadinho assim pro rec que aí fica ok, tá bom? Então vocês puderam ver aqui aqueles potinhos ali que estavam marshmallow, não realçaram nada porque eles não são neon. Mas se você não for ficar o tempo todo com a luz negra acesa, for ficar com ela clara, fica lindo, fica super ok, tá bom? Então é isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês quiserem adquirir essa imagem e outras imagens pra Festa no Rec, eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês, tá? E fala aqui embaixo qual o próximo tema que vocês querem ver de Festa no Rec, essa festa que está fazendo tanto sucesso, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até. Beijos! Beijos! Beijos!